Em mais uma caverna de Alibaba, na Ucrânia, a mansão de caça do fugitivo ex-procurador-geral da República é a de fazer inveja, até a do presidente de posto. Não tem os jardins de lógico e os carros de luz encontrados na residência de Yanukovych, mas a opulência barroca da casa de Viktor Pchonk, que ofusca em brilho os tesouros encontrados na propriedade do destituído chefe do regime. Situado em Goranitsch, no seio da reserva de caça de Sokolush, próximo de Kiev, a casa era utilizada apenas meia dúzia de vezes durante o ano, segundo afirmam os guardas da propriedade, uma residência de sonho que é símbolo do pesadelo vivido por inúmeros ucranianos. Gostávamos de viver assim nem que fosse só por uns dias, adiantou um dos curiosos à porta da propriedade, enquanto o outro afirma ter ficado chocado quando viu as fotografias da mansão e do luxo interminável que se descobre a cada divisão, atrás de cada porta. Viktor Pchonka, Viktor Yanukovych e outros ex-dirigentes ucranianos continuam a monte. O ex-procurador tentou fugir do país a partir do aeroporto de Donetsk, foi impedido e desapareceu do mapa. Fez retratar na pele de imperador, mas o império pessoal que acumulou ao lado de Yanukovych desmorona-se agora aos pés da revolução.